É difícil acreditar que há um céu pra se alcançar E que o Deus cuida de nós Mas os sinais nos mostram que esse Deus sabe tal E pra sempre comigo vai estar Quando eu caí, me levantou Minha lágrima enxugou E meu fardo sobre se tomou Graça excelsa me salvou Hoje vivo esse amor Livre e enfim eu sou Há um Deus que tudo faz e nunca falha Não, não falha Faz o surdo ouvir e o corso andar Porque quem deve confiar Sobre as águas vai andar Vai caminhar Quando eu caí Quando eu caí Minha lágrima enxugou E meu fardo sobre se tomou Graça excelsa me salvou Hoje vivo esse amor Livre e enfim eu sou Quando eu caí Quando eu caí Quando eu caí Minha lágrima enxugou Minha lágrima enxugou Livre e enfim eu sou Livre e enfim eu sou Livre e enfim eu sou Livre eu sou Quando eu cair